hoje eu decidi que eu quero voltar a ter uma vida esportiva ativa então estou indo me matricular me rematricular na academia e eu vou levar vocês comigo pra vlogar meu primeiro dia de treino oi oi meus amores acha pra quem é de chame pra quem é de amém e saúde para quem inspirou a sua isa bem-vindos ao meu canal agora oficial acabei de matricular eu vim direto de serviço então não dá tempo de nada de jeans ainda foi pra casa no carro e eu vou fazer minha primeira e eu já paguei seis meses de academia então que nem não tenho que ver seis meses que eu não acho meu dinheiro no lixo nunca foi tão difícil ser eu tô saindo de casa agora começou a dar o ar comprei um fone só para ir para academia verde nenhum gente também aí agora vou guardar meu celular que eu moro num bairro perigoso mas nada vai me derrubar não nada vai deixar uma lá tô tomando uma chuvinha tô mas só é garrafinha nova minha aguinha mascarazinha no pulso eu tô subindo uma ladeira aqui ó ladeira porto geral vambora eu vou tentar filmar na academia pra vocês mal tenho vergonha eu sou novata gente eu vou tentar filmar as coisas pra vocês mas mas vocês não ficam bravos se for uma filmada tímida de paciência é o outro porque eu já falei que eu tô com vergonha né por ser nova por ano conhecer ninguém lá assim eu já fiz eu já fiz parte daquela academia tô com essas bem aca de tentar lá desde sempre mas mudou muita gente né eu fico acanhada e não vai ter tipo muito muito que mostrar porque minha avaliação é só amanhã de noite terça né e hoje é segunda então eu não tenho treino ainda eu só vou fazer de conta vou andar um pouco na esteira depois vou falar com o professor lá é só isso cheguei já aprendi o cabelo porque eu tô morrendo de calor e ele já me colocou pra fazer um exercício aqui de de aquecimento vou mostrar pra vocês vou tentar tô tímida bom ele acabou de pedir pra eu fazer 15 abdominais do curtinho 4 vezes então são 60 abdominais acabei de fazer a primeira série já tô suando igual um pedreiro e vou fazer outra agora vou tentar fumar mas eu tô com vergonha porque tem gente aqui atrás de mim já me arrependi 330 vezes de ter começado isso tô suando até pelo olho e tô fazendo um abdominal agora que eu tenho que esticar e descer a perna ou seja tá doendo hoje vai doer amanhã bom agora eu tenho que fazer esteira então tô subindo no andarzinho aqui pra fazer esteira 20 minutos como aqui é andar de cima na verdade eu vou te mostrar até pra vocês a academia olhando daqui de cima como é vou mostrar um pouco daqui também vamos lá vamos Se inscreva no canal. 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 Deixa o like nesse vídeo. E comenta que eu gostaria de acompanhar minha jornada na academia. Bom, definitivamente acabei. Acaba meu treino. Tô saindo da academia. Indo pra my house. Morta. Farofa, né? Suada, podre, suja, esmunda. Nova Jora de tomar um banho. Vou editar esse vídeo. Vai ver se eu posso tu amanhã. Meio dia. Voltar, voltando, né? Voltar numa rotina nova pro canal.